Olá amigos, amantes e apaixonados por Orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, muito obrigada por você estar aqui no nosso canal. Pessoal, dando continuidade aqui a nossa série reforma no meu orquidário. Agora são mais ou menos 11 horas da noite e agora que eu terminei de arrumar toda a irrigação da parte nova aqui do orquidário, ok? Eu já tinha feito as duas partes do fundo e da frente, já estava pronta, então faltava fazer toda essa parte aqui nova, tá? Então vamos dizer, esse vídeo aqui da reforma do meu orquidário vai ser para a gente falar da irrigação, inclusive a Maria Cunha me pediu para falar mais sobre esse assunto e eu vou falar para vocês. Então, o que que acontece? O que que ficou diferente aqui depois que eu fiz essa nova cobertura aqui no centro? Quando a gente vai falar de irrigação, a gente tem que pensar em duas medidas, vamos falar assim, referente à sua água. Uma é a pressão e a outra é a vazão. São duas coisas diferentes. Então, eu já tinha dito que se você não tem uma boa pressão, que nem eu aqui, uso a água da rua. A água da rua que vem aqui para a minha casa, ela é bem forte. Então, ela é o suficiente, ela tem bastante pressão, tá? E aí, lembra, vocês lembram que eu já tinha mostrado que eu tinha dois irrigadores e agora para essa nova fase estou aqui com três, tá? E aí vocês vão falar, nossa, mas por que esse exagero? Por isso que eu comentei da segunda medida que a gente sempre tem que ter na cabeça, que é a vazão. Então, a pressão da minha água é muito boa, eu não tenho o que reclamar, mas eu recebo essa água numa torneira de jardim de meia polegada, ok? Então, é uma mangueira fininha. Vocês entendem quando eu quero falar de vazão? Seria diferente se eu tivesse uma mangueira aqui que a água saísse para o irrigador de uma polegada, você tá entendendo? Então, a minha vazão também é baixa. Por que que eu coloquei três irrigadores? Como eu tenho muitas áreas aqui para irrigar, eu tenho pressão suficiente, mas a minha vazão é pouca para que três irrigadores funcionem ao mesmo tempo, ou que um irrigador conseguisse fazer a irrigação de todas as áreas, tá? Por isso eu dividi em três irrigadores. A minha programação aqui vai continuar a mesma. É um minuto a cada duas horas até às 17 horas. Então, às 7, às 9, às 11, às 13, às 15 e às 17, todos os dias, falando de verão, falando de calor, ok? Para todas as plantas. Depois, quando chega no inverno, eu mantenho essa mesma lógica de irrigação para as micro-orquídeas e para as vandas. Já para as outras plantas, eu fecho o registro para que elas não tenham tanta irrigação assim. Então, o legal de usar o registro na sua ligação é que você pode manter um lado sendo irrigado e o outro não, tá? Então, por que que eu tô fazendo esse vídeo agora para mostrar para vocês os três irrigadores? Então, eu tive que comprar mais um, tá? O primeiro irrigador, esse irrigador aqui, ele vai fazer que áreas? Vai fazer aquela área lá do fundo, certo? E vai fazer, esse irrigador tá fazendo aquela área lá do fundo e vai fazer essa parede aqui que ficam, que ficavam os dendróbios. Aparentemente, porque agora eu vou começar a reorganizar as plantas, vamos ver o que que eu vou fazer exatamente. Então, aquele irrigador tá fazendo o meu antigo orquidarinho, que tinha uma cobertura, agora não tem mais, mas aquela parte lá do fundo, aquela parede dos dendróbios e a área da churrasqueira, ok? Então, ele liga às sete horas. O irrigador número dois, o que que ele vai fazer? Toda essa área nova que eu queria mostrar para vocês, é isso que eu fiz toda a irrigação dela hoje. Vamos ver se vocês conseguem ver todos os biquinhos que eu coloquei de fora a fora, no quintal inteiro, na cobertura todinha, tá? Então, o irrigador dois vai ligar às sete e cinco e vai cuidar da irrigação de toda essa área aqui, certo? A área nova. A gente tá falando de uma, duas, três, quatro, cinco linhas de irrigação só para o irrigador número dois, tá? E o irrigador número três vai fazer essa área que ficavam as vandas, dois, certo? Mais as micro-orquídeas e aquele corredor que eu tenho externo, certo? Então, esse irrigador liga às sete horas, esse às sete e cinco e esse às sete e dez. Eu coloquei essa distância para que a água vai ligar, vou fazer três partes aqui, vai ser irrigado bonitinho, cinco minutinhos, liga o segundo, molha toda essa parte nova aqui do meio, cinco minutinhos, liga o terceiro e faz o restante. Com isso, eu consigo garantir que o investimento que eu fiz não foi jogado fora, eu tive que só comprar mais um irrigador porque eu tenho uma boa pressão, mas eu tenho pouca vazão de água. Então, isso é importante, é legal que vocês pensem e vejam direitinho quando forem montar as irrigações de vocês, ok? Quanto à parte de fazer os biquinhos, eu não fiz nada de muito diferente, mas como agora eu tenho um pé direito maior, eu posso deixar os bicos, vamos ver se eu chego perto para mostrar para vocês, mais altos e aproveitar mais o raio que eles conseguem atingir. Lembra que eu falei? Se o bico, esses biquinhos atingem até um metro e vinte de raio de irrigação, desde que eles estejam altos, ok? Então, se ele estiver alto referente à sua planta, aqui naquele arquidáriozinho que era coberto, por que tem um bando de biquinho? Porque as plantas ficavam muito perto do telhadinho, ok? Então, agora, os biquinhos estão aqui, curtinhos. Eu só dei uma alongadinha neles para eu poder movimentar, mas eles estão curtos por quê? As plantas vão estar mais ou menos aqui, nessa altura. Então, olha a distância que eu vou ter, que legal, da cobertura. Primeiro, para a planta não esquentar conforme a condução de calor, que os materiais podem transmitir, não vai queimar a planta. E ainda eu vou ter um raio de irrigação muito maior com esse biquinho, tá? Eu veio de brinde nessa compra que eu fiz, para mim de presente, é o Carlos. Inclusive, eu vou agradecer a ele. É com ele que eu compro desde o começo. E foi o link dele que eu deixei naquele vídeo lá, que eu fiz da irrigação para vocês. Mas vocês podem comprar com quem vocês quiserem. Ele me mandou de brinde, tá vendo? É esse biquinho diferente, que irriga para os quatro lados. Eu vou fazer um teste com ele aqui. Tá vendo? Ele me mandou três bicos de brinde. E eu vou fazer um teste aqui nessa área, por quê? Aqui eu costumava deixar também as minhas braçávolas. Então, achei interessante eu fazer esse prolongamento, ok? Lá de cima até aqui, para que eu possa molhar essas plantas que vão estar aqui nessa linha de frente. Fiz mais um prolongamento. Deixa eu ver que mais diferente. Aqui na parede dos dendróbios, também os bicos estão todos lá em cima, porque eu estou apostando no raio de 1,20, que cada um deles vai alcançar. Então, para uma parede de quatro metros, eu coloquei só quatro bicos. Acho que vai ser bem interessante. E fiz mais um prolongamento. Tá vendo? Essa mangueira aqui, ó. Essa eu trouxe e eu vou cortar ela mais ou menos aqui, colocar um bico para que eu tenha irrigação aqui para essa parte de baixo. Entendeu? Então, eu vou ter uma mangueirinha aqui prolongada também nessa parede dos dendróbios. Deixa eu ver que mais de diferente eu fiz. Isso, coloquei bastante bico. Coloquei um bico a mais ou menos aqui no telhado. A mais ou menos um metro cada um. Ali, em cima do orquidarinho, eu coloquei quatro. Eu cheguei a prolongar eles um pouco, porque as plantas vão ficar naquela bancada de madeira. Então, não precisava deles estarem tão altos. Como ali ficou aberto, e ali vai ter ventilação, e o vento vai passar ali, eu não deixei o bico nem em cima, porque o vento poderia levar a minha água embora, certo? Na hora que ligasse a irrigação. Então, eu prologuei cerca de meio metro cada bico daquele, para que ficasse mais perto das plantas. As plantas ali vão ficar as caneludas, que são imensas, que já estão da altura daquele muro. Então, a irrigação vai ficar perto delas ali, com certeza absoluta. O que eu vou fazer agora, que vai ficar agora para os próximos vídeos, é a reorganização das plantas. Pode ser, como eu tenho agora uma nova condição de luz, pode ser que eu troque algumas plantas de lugar, alguns gêneros de local. E é isso que eu vou fazer agora. Mas eu achei importante eu mostrar para vocês tudo o que eu fiz aqui. Aqui nas micros tem dois prolongamentos, está vendo? Para que elas recebam bastante irrigação. Então, deixa eu ver o que mais aqui nessa parte estava normal. Então, agora eu vou começar a readequação das plantas. Mas o que eu quero que fique de recado para vocês, nesse vídeo da reforma do meu orquidário, falando de irrigação. Quando você for fazer a irrigação na sua casa, é claro que aqui eu tenho muita planta, gente. E assim, não faço ideia mais de quantos bicos eu tenho aqui, quantos metros de mangueira eu usei. Só que para essa parte de cima, foram 50 metros de mangueira. Essa parte nova, tá? Fora o que eu já tinha aqui. Então, foram 50 metros só na parte nova. Então, realmente eu tenho muitos bicos. Então, pense quando você for montar a sua irrigação, que você tem que ter pressão da água, mas você também tem que pensar na sua vazão. Se a sua vazão for pouca, for de uma mangueira de jardim, como é o meu caso, mesmo que você tenha uma pressão forte e que você queira fazer várias áreas, eu aconselho você a fazer isso que eu fiz. Ter mais de um irrigador e que eles liguem em horários diferentes para que você consiga irrigar com eficácia todas as plantas. Porque se a pressão da água está baixa ou se a vazão da água está baixa, o bico não faz a nebulização, não fica aquela névoa legalzinho caindo nas plantas. Fica uma gotinha assim, fica fraquinho, tá bom? Então, eu já estou ficando expert nesse negócio de irrigação. Hoje, o que eu já fiz aqui, fiquei em cima do andame, eu fiz sozinha, gente, todinho. Por isso que eu acabei agora, estou cansada, vou finalizar por hoje. Mas eu consegui fazer tudo o que precisava, pude pensar direitinho em todas as soluções, onde utilizar cada tipo de bico, o quanto eu deveria fazer de prolongamento e o que era necessário. E acho que eu consegui resolver tudo. É óbvio que quando eu colocar as plantas, eu vou fazer uns ajustes. Quando eu desço os biquinhos, eu coloco um pedacinho de ferro, de arame grosso. Vou mostrar para vocês. Eu coloco um pedacinho desse arame grossinho aqui, ó. Porque se eu quiser direcionar, então eu vou colocar esse arame aqui também, ó. Tá? Ele está sem. Porque aí ela fica retinha e se eu quiser direcionar esse bico para algum lugar, com esse prolongamento e com esse pedaço de arame, eu consigo. Então, todos aqueles biquinhos estão com um pedacinho de arame para que eu possa direcionar para o lado que eu quiser. Entendeu? Então, agora é só uma questão de ajustes depois que eu colocar as plantas no lugar. Espero que essa parte de irrigação, né, desse controle, dessa automação da irrigação do seu orquidário tenha ficado claro. Se ainda assim não ficou, pode fazer pergunta. A gente escreve aqui, eu mostro de novo, não tem problema nenhum. Mas agora é uma nova fase. Fica aí para vocês as novas ideias e os novos, não recursos, né? As novas atitudes que eu tomei aqui. Olha que lindo que ficou a noite ainda, sim, a cobertura. Está bem iluminada. Eu vou poder trabalhar com tranquilidade aqui à noite, quando eu chegar do serviço. Vou poder cuidar das minhas plantas. Eu estou muito, muito feliz. Ah, fiz a pintura, lembra que estava tudo sem pintar antes? Eu mesmo fiz a pintura das estruturas metálicas que estavam aqui segurando. Está tudo pintadinho, bonitinho. Hoje eu trabalhei bastante. Então, fiz pintura, arrumei irrigação, está tudo certo. E vamos ver agora os próximos vídeos. Provavelmente todos eles já vão ser de locação de plantas, organização. Vamos conversar sobre os andares, o que a gente coloca onde. E espero que vocês tenham gostado. E vamos para as próximas partes dos nossos vídeos sobre a reforma do meu orquidário. Então, um beijo, fiquem com Deus. Que vocês tenham um dia incrível, uma semana maravilhosa. E daqui a pouco, depois, eu mando mais vídeos para vocês. Tchauzinho! Música 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 Música